Faltava ainda cerca de uma hora para o início da votação do primeiro turno das eleições 2014 e as filas já se formavam nas portas das 19 sessões eleitorais do maior local de votação da segunda zona eleitoral de Macapá. O funcionário público José Leandro da Silva, de 60 anos, diz que votar pela manhã já é um costume para ele. É porque para mim é o horário que eu acho mais rápido para votar, porque eu me acordo cedo, e venho logo ficar esperando a minha vez para votar. Ele acredita que o eleitor macapaense está desacreditado dos políticos e diz que o reflexo se vê nas filas, já que nas eleições anteriores o número de pessoas era maior. Eu sinto assim que o povo está muito de... não está mais confiando nos políticos. Esse cara promete tanta coisa, chega na hora, você está vendo essa decepção aqui, pouquinha gente, que era para estar lotado isso aqui para a votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, 7.190 eleitores estão aptos a votar aqui na escola Professor Irineu da Gama Paz, no bairro dos Congóis, zona sul de Macapá. Do lado de fora da escola, a sujeira, um velho costume. Esta foi a primeira eleição que a estudante Suelen dos Santos, de 17 anos, participa. Para ela, é importante este momento de democracia. Eu acho muito importante isso para os jovens, principalmente, né? Porque a política no Brasil está muito... você sabe como é que está, né? Então eu acho importante isso para os jovens, principalmente, né? Para eles mostrarem os seus direitos, mostrarem que eles são cidadãos. Isso é incrível.